Professor, eu estou com uma bobina dando continuidade com terra. Fiz o teste que vi na aula, uma ponteira na bobina e a outra no aterramento. Ela não bipou, deu continuidade. As bobinas, chamadas aí vulgarmente como bobinas, mas o nome correto seria indutores, eles criam campo eletromagnético e geram induções aí. Esses componentes, galera, eles podem ser ligados de vários tipos de formas numa placa, num circuito eletrônico. Então, assim, não é tão comum você encontrar uma bobina ligada num bloco de ND. Porém, nos circuitos integrados, PNIC, IFPNIC, e alguns outros componentes como esse, a gente pode encontrar resistores, capacitores e também indutores ligados ao GND. Então, como é que eu vou saber se realmente aquilo está certo ou aquilo está errado? Quando eu verifico aquela bobina, aquele indutor, como é que esse indutor está ligado no seu circuito, certo? Se eu pego uma bobina, um indutor, eu vou fazer um teste de continuidade, né? Como seria a continuidade? Verificar se eu tenho ligação de um ponto a outro. Vamos lá. Para medir o indutor, para saber se ele está com as suas esfiras em dias, né? Se ele está realmente com o seu enrolamento ali dentro, porque a bobina tem algum enrolamento dentro, ok? Esse enrolamento dentro da bobina, eu vou tentar explicar aqui, galera, de outra forma. Então, como é que funciona o indutor, né? O indutor, ele é exatamente dessa forma aqui, ó. Ele é um círculo, né? Dessa forma aqui, ó. Desse jeito aqui, beleza? O indutor é desse jeito aqui. Ele tem que mostrar continuidade no multímetro, na escala do multímetro e continuidade, certo? A gente vai botar uma ponteira de um lado, a gente vai botar a ponteira do multímetro positiva aqui, beleza? Deixa eu colocar aqui, pegando prática ainda com esse negócio aqui. Mas a gente vai colocar a ponteira, por exemplo, positiva do multímetro de um lado, ok? Para quem está começando agora, aqui de um lado do indutor. Do outro lado do indutor aqui, pessoal, a gente tem que ter a gente tem que ter o GND, certo? O outro lado aqui, a gente vai ligar a ponteira negativa do multímetro. Então, ó, de um lado positivo, do outro lado positivo. O multímetro, ele tem que emitir um som, certo? Quando a gente faz esse tipo de teste aí, o multímetro tem que emitir exatamente um som. Essa câmera aqui está meio... Ele tem que emitir exatamente um som. Quando ele emite um som, na escala de continuidade, a gente sabe que existe uma continuidade de um pólo a outro do indutor. Então, a gente sabe que ele está ok, beleza? Ele está ok. O indutor está ok quando a gente tem esse som, ele emitindo no multímetro. Quando a gente vai medir, por exemplo, com a placa, né? Que existem dois testes no que você pode fazer no indutor. Ele está medindo aqui a continuidade dele. Então, quando a gente faz esse teste que o só emite, então a gente sabe que aqui, ó, no meio do indutor, nas espiras do indutor, não está rompida, não existe rompimento, ok? Não existe rompimento. Dessa forma, a gente garante que o indutor, ele não está aberto. Se o indutor, ele abre aqui, ó, se por algum motivo, por algum aquecimento, ele rompe aqui, ó, no meio, né? As suas espiras aqui, não vai haver continuidade, não vai haver som, né? No multímetro, na escala de continuidade. Isso vai mostrar que existe um rompimento, né? Aqui, exatamente no nosso indutor, ok? Agora, presta atenção aí. Existe um outro tipo de análise, né? Que a gente vai fazer com o indutor. Vamos supor, vamos supor, aqui eu tenho uma malha, ok? Aqui nessa malha, eu tenho um indutor aqui ligado, ligado a ela. Está aqui o indutor ligado ao GND. Beleza? E essa malha, ela está ligada aqui, por exemplo, a um circuito integrado. Vamos supor que essa malha, ela está ligada a um determinado circuito integrado aqui. Que a gente pode chamar de, por exemplo, PMIC. Ok? Então, aqui eu tenho o PMIC. Nesse PMIC aqui, eu tenho esse componente ligado ao GND. Por que que o PMIC, por exemplo, não está ligado ao GND sem o indutor, né? Esse indutor aqui, pessoal, ele está estabilizando o meu circuito integrado, ok? Meu circuito integrado aqui, PMIC, ele está sendo estabilizado. Exatamente por conta dos componentes que são ligados a ele diretamente no terra. Por exemplo, eu posso encontrar um outro componente aqui. Posso encontrar um resistor. Está meio feio aqui o resistor. Está ligado aqui também ao GND. Esse resistor aqui, pessoal, ele está aqui também para deixar o meu PMIC estabilizado. Se, por exemplo, esse resistor aqui, ele é um resistor, por exemplo, de 10K. Vamos supor aqui, ele é um resistor de 10K. Se a resistência desse resistor, ela alterar para mais ou menos, vamos supor aqui, 100K. O que pode acontecer com o meu circuito integrado PowerManage? Mesmo sendo um componente ligado ao GND, o meu PowerManage pode trabalhar de forma instabilizada. Ou seja, o aparelho pode estar ligando e, de repente, o aparelho não liga. Ou o aparelho pode, às vezes, nem ligar. Por quê? Porque esses resistores que estão ligados ao GND são resistores de PUDAL, ok? São resistores que mantêm o nível lógico estabilizado no meu PowerManage. Então, quando eu tenho aqui um circuito integrado, que ele tem componente ligado ao GND, e esses componentes, eles alteram, por exemplo, aqui o indutor. Vamos supor que esse indutor aqui, ele abriu. O indutor abriu aqui, galera, o meu PMIC, ele pode ficar com instabilidade. Ele pode simplesmente parar de funcionar ou até mesmo ele apresentar algum tipo de falha. Então, é muito importante analisar, quando a gente tem uma falha, por exemplo, de o aparelho não estar ligando, isso aqui ou outro, não só os componentes que estão ligados em malhas positivas, mas também os componentes que estão ligados diretamente, pessoal. Diretamente aqui ao nosso GND. O nosso GND, pessoal, ele vai estabilizar, quando ele está ligado aos circuitos, componentes analógicos, ele vai estabilizar o circuito integrado ao qual ele está ligado, ok? Então, é muito importante analisar. Só que a dúvida do nosso amigo, eu estou explicando isso aí para vocês, justamente para você ver a importância de analisar esses componentes que são ligados ao GND, ok? Ah, tem um componente aqui ligado ao GND. A gente nem analisa em casos, por exemplo, de falha de inicialização. Às vezes, a gente nem liga para isso, né? Tem uma falha de inicialização, tem um monte de componente ligado ao GND, lá no PowerManage, lá no IFPMIC, lá na memória, lá em um monte de componentes que estão, que são componentes de inicialização, e a gente nem leva em conta isso. Então, começa a levar em conta isso, porque isso pode causar problemas de carregamento, problemas no bloco de drive de backlight, na parte de imagem, iluminação, enfim. Diversos componentes, circuitos integrados, podem causar problemas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.